bom dia rapaziada bora para mais um vídeo hoje eu quero finalizar a base da caixa d'água colocar o resto da madeira ali cortar o excesso pintar colocar a caixa d'água em cima e passar as encarnação pelo menos para baixo do telhado e aí depois no próximo dia tem que impermeabilizar o telhado ali os buracos deixar tudo certinho para parar de vazar e depois pintar a lateral mas hoje não vai se dedicar só lá em cima lá vou finalizar aquela parte logo para colocar a caixa d'água lá em cima vai finalizar essa base aqui hoje colocar um pedacinho de madeira aqui e cortar aqueles excessos para deixar bem quadradinho e aí eu quero tacar uma tinta para ficar bonitinho iso branco né vou ver aqui que que cor de tinta que eu tenho ali para botar a caixa d'água aqui em cima e aí depois pintar essas os pés dela vai ter que impermeabilizar esses cantinhos aqui que tá vazando muito lá em baixo tá vendo ó mas hoje a tarefa é colocar um pedaço de madeira aqui para completar cortar o excesso deixar bem quadradinho e colocar a caixa d'água aqui em cima e vamos embora que tem trabalho para caramba aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Passei uma manta líquida em cima do negócio de alumínio Tudo bem permeabilizado E agora é torcer para não vazar nada E agora vamos prender a caixa d'água Vamos dar continuidade aqui aos trampos Ainda dá tempo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Da tubulação O cano de saída para abastecer Tem um tampão aqui na frente E agora só descer com a tubulação para dentro de casa Para descer lá para baixo Caixa d'água ficou boa Ficou bem legal, bem pintadinho o cinza, depois que secou dá para ver, dá para ver bem. Agora dá continuidade descendo a tubulação. Finalizei a encanação da água para captar a água da rua pelo menos e já está enchendo a caixa d'água, peguei a água impressa do vizinho aqui, liguei a mangueira lá e já está enchendo a caixa d'água, vou mostrar para vocês. Olha aí, está ali a bomba, a bomba não, a boia, está ali a boia, já está enchendo em caralho. Olha lá, está aqui o impermeabilizante na madeira, olha como fica, a madeira não chupa a água, a água fica parada em cima e é o mesmo que eu vou passar nas paredes. E aí vocês acham que vai estragar o drywall? Comenta aí embaixo se vocês acham que vai estragar ou se vai dar certo. Olha lá, na madeira como que fica, está vendo? E aqui eu passei duas mãos e duas mãos correndo ainda e já ficou assim. Aí eu passei aqui também, se vazar eu passo mais e vou passar impermeabilizante nas paredes todas. Olha os cachorros de bola. Com a encanação da caixa d'água eu fiz isso aqui, um cano para cima para poder sair o ar, um cano para lá para poder fazer pressão na água. Joguei aqui para baixo, aí deixei o registro ali que falta terminar de jogar a encanação para dentro da casa. Aí essa aqui é a entrada, que está vindo a água da rua, que vem por aqui, aí vai aqui por baixo da telha, até lá no começo da casa. Vindo, vem por aqui, desce aqui, aí eu fiz um esqueminha aqui e registro, que aí eu ligo a mangueira e estou pegando a água emprestada com o vizinho ali, do lado. Tá ligado? Aí quando terminar de encher, eu fecho aqui, para a água que está dentro do cano não voltar, olha lá, até para lá em cima. Quando for encher, já era. Aí depois de terminar de encher, uns 20 minutinhos já enche. Aí eu puxo a mangueira aqui, enrolo, não fica nada espalhado no chão e eu fico com 500 litros de água, caixa d'água de 500 litros. Olha lá, aí falta fazer o telhado, também eu quero deixar o telhado bonitinho. Falta fechar aqui de drywall, ó, fazer bem bonitinho, fazer o fechamento e depois vim impermeabilizando tudo. Vai ficar show de bola. Bom, o Gabrielzinho também cansou já, né papai? Vai deixar a minha descansada já e vai embora. É isso aí, falou.